Os nobres, o povo, todos tinham afluído novamente para a capital. O exército, cito, repousava e somente algumas tropas andavam em reconhecimento nas terras dos inimigos, para de terem qualquer renovada tentativa de rebelião. Tudo calmo, aparentemente. No Palácio Real, porém, faltava o Inca e o Príncipe Cusí recusava-se a revestir na paz as insígnias que aceitara usar arbitrariamente na hora de perigo a fim de incitar os homens à luta. For inútil momento que o sumo sacerdote, os generais, os quatro, a Pucuna e a Mãe lhe suplicaram que aceitasse a sagrada coroação. Cusí mantivera-se irredutível e ordenara, pelo contrário, que as tropas escolhidas e os nobres ilustres fossem à Puraca do Sul, a fim de convidarem o pai a regressar à capital, a que já voltara à calma. Atum, Tupac, podia retomar o lugar. Cusí sentia que devia desempenhar o seu encargo. Que faria o Inca? Tornaria a Cusco? Iria renovar os próprios erros, expulsando, herder legítimo e pondo no trono, os filhos das estrangeiras? Uma sombra de suspeita cobriu o império. O povo suspirou de alívio ao chegar uma notícia inesperada. O Inca recusava-se a voltar ao palácio. Ficaria na Fortaleza Meridional, aguardando novos acontecimentos. Cusí hesitava, incerto, pediu o conselho à mãe, mas não chegou a qualquer conclusão. Esperou. Que mais poderia fazer? Mas o que tinha acontecido ao Buraca do Sul? O Inca já não era o mesmo. Lentamente a loucura fora-se-lhe insinuando no cérebro. Naquelas horas de perigo. Via por toda a parte fantasmas ameaçadores, prontos a apunhalá-lo pelas costas. E tivera uma nova visão. Mais uma vez, dizia. Vir a coxa, aparecera-lhe em todo o seu fulgor e lhe tocara com o bastião de ouro na fonte, impondo-lhe que não agisse. Na realidade, o Inca estava aterrorizado e delacerado pelos remortes. Nunca mais regressaria à Cusco, onde a população adorava Cusí como salvador da pátria. Nunca mais iria, a não ser, como múmia, ao recinto doiro, onde a qualquer momento a ira divina poderia reduzi-la a cinza, devido às suas demasiadas culpas. Agora sei que te vas. Eu quero que compreendas que meu amor, nada mais pertenece a uma só pessoa e hoje não sabe de onde vai. Eres tu, só tu, só tu, nada mais. E tu, só tu, só tu, nada mais. Eres tu, só tu, nada mais. Eres tu, só tu, nada mais. Minimo. E agora, sei que te vais Agora, prefiro ir para o mar Deixando minha alma desolada Min alma encadena a não verte mais Eu quero que compreendas que meu amor nada mais Pertenece a uma só pessoa e hoje não sabe onde vai Eres tu, só tu, só tu Nada mais E tu, só tu, só tu Nada mais Minimum Minimum E tu, solo tu, solo tu, nada mais E tu, solo tu, solo tu, nada mais E tu, solo tu, solo tu, nada mais E tu, tu, solo tu, solo tu, da dama Suena Martim MÍNIMO! MÍNIMO! Quanto tempo passou Muito e pouco Muito para quem esperava a resolução da situação geral Pouco para quem ansiava por vingança Hasta o Araca não se resignara com a derrota Regressara às próprias terras e aguardava pacientemente um momento favorável Para reorganizar o exército e guiá-lo de novo contra a capital Tinha agido com astúcia procurando evitar os espiões de Cusco Disfarçando os preparativos bélicos sob o aspecto de batidas de caça E discursos que exaltavam os espíritos à revolta Soube o de cerimónias sagradas Mas tinha cometido um erro imperdoável Desejando de apresentar-se como vítima de uma conjura Para explicar o insucesso da batalha Lançara a vergonha da derrota sobre o companheiro Tomai o Araca E Tomai não lhe o perdoara Quando soube que Astor estava pronto a marchar Como único chefe da confederação novamente organizada Tomai fugiu do acampamento e a marchas forçadas Correndo de noite e escondendo-se de dia nos barrancos e nas cavernas Chegou a Cusco e lançou-se aos pés de cozinha Glória a ti, ao Ki Trago-te uma notícia terrível A confederação do Shankar está pronta a lutar novamente contra ti Odeio traidores na sua própria gente Tomai, porque viestes? O príncipe nem sequer suportava aquela deslealdade Mesmo sendo vantajosa para ele Era de diamante a alma dele Eu sei-o, mas não me importo Vim entregar-me nas tuas mãos Mata-me se julgar justo Mas detém o homem que, para se justificar a si mesmo Cobriu o meu nome de vergonha Prefiro a morte por tuas mãos à vergonha lançada sobre mim Por aquela que me chamava de irmão Ao menos és um inimigo E Cusco tomou uma decisão De súbito surgira-lhe a ideia de que aquela revolta Podia ser uma prova concedida pelo céu Afim de resolver a própria situação e a de todo o império Mandou encerrar Tomai Nos subterrâneos de Saksa-o-Arma E conduziu o exército ao encontro do Axto-o-Araca Que já se apinhava novamente nas margens do Apurimac Não disse a ninguém a decisão que tomara Mas se alguém o observasse atentamente Ter-lhe avisto o pensamento da morte inscrito na fronte Você é o culpable de todas minhas angustias e todos minhas quebranças Você fillou minha vida de dulces inquietudes e amargos desencantos Su amor é como um grito que llevo aqui em minha sangra e aqui em meu coração E sei, aunque não quiera, esclava de seus olhos, juguete de seu amor Não jogue com minhas pernas, nem com meus sentimentos, é tudo o que tenho Você é minha esperança, minha última esperança, compreende de uma vez Você me desespera, me mata, me enloquece E até a vida diera por vencer o medo de besá-lo a você Você é a culpada de todas minhas angustias e todos minhas quebranças Você deu minha vida de dulces inquietudes e amargos desencantos Su amor é como um grito que llevo aqui em minha sangra e aqui em meu coração E sei, aunque não quiera, esclava de seus olhos, juguete de seu amor Não jogue com minhas pernas, nem com meus sentimentos, é tudo o que tenho Você é minha esperança, minha última esperança, compreende de uma vez Você é minha esperança, me mata, me mata, me enloquece E até a vida diera por vencer o medo de besá-lo a você Você é minha esperança, me mata, me enloquece E até a vida diera por vencer o medo de besá-lo a você Você é minha esperança, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Você é minha esperança, me mata, 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 me mata Obrigado.